E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Five, trazendo mais uma gameplay, dessa vez aqui, Ari no mid, rapaziada, Arizona brabo, vou fazer build padrão do boneco, eu nem fui pesquisar, mas mano, é muito óbvio a build do boneco, Luden, a Ari, ela meio que, antigamente era um boneco pra se ganhar move speed, aí tiraram o bagulho de move speed dela, se eu não me engano, aí agora a geral volta com o bagulho de move speed, joga o teu aí, não posso abrir o charme se vocês errarem. Uuuuh, trash de W, lanterna bonita do trash lá, hein, oi, ó o que que eu vou fazer com ele, oi, ai, como é que eu tenho emote triste? Eu não tenho emote triste, cadê? Eu tinha um emote triste aqui, cara, eu acho que era até um emote da Mumu, ó, ele vai vir me ver, ele vai vir me ver aqui, vai ser feio, cara, não vai não. O W dela dá move speed agora, então, por isso que ele meio que, cara, isso não é de agora, não é por causa do Luden, mas o Luden ele acaba combando bem, entendeu? Você não tem mobilidade nenhuma, então você acaba combando a mobilidade, entendeu? Basicamente isso. Então, mesmo sem olhar lá, eu tenho certeza, mano, 100% de certeza que o item é Luden. O item, no caso, quando eu falo assim, o item, é quando eu falo o item mítico, tá, rapaziada? Toma, toma um tirão, toma um tirão. Ô, esse cara aqui, mano, acho que ele fez treinamento com o Ronaldinho, cara, porque eu não sei o que tá acontecendo não, mano. Olha lá, o cara é muito esguio, cara. Ué, por que que não deu trovão se foi de volta? Eu não tô de trovão, não? Tô. Pera aí. Tem de nada agora. Acabou a brincadeira. Vão dar esse stenzinho da passiva dela aqui no quê, mano? Cura tudo, cara. Ô, aquele minion ali, quem foi que bateu nele? Nada a ver, cara. Tô, tô no cover. Tô no cover. Cadê o nível? Não vem não, né? Tá, então eu vou sair. Aí tem o Ardigos, mas esse pato termina. De boa. Tá, o cara rolou pro mid ali. Caralho, o cara foi embora, mano. Passou pegando XP mesmo, tá nem aí. Tá. Tem o Ardigos que mata ali. Tem o Ard, tem o Ard. É, mano. Ai, senhor. Eu podia ter segurado o meu Cleanse. Meu Cleanse é mais vantagem. Cara, eu não posso sair aqui, não, mano. Eu vou ter que ficar, cara. Aqui, mano. Ó, pôs. Ai, perdi os dois. Cara, não é possível, mano. Os caras não deixam jogar nenhum jogo, cara. Todo jogo é a mesma história, né? Que não é humilde mesmo. Caralho. Não é possível. Eu compro quatro potes aqui também. Ali, se eu avanço um pouquinho, o Ramos volta, mano. Ele tá sem mana pra puxar, tá vendo? Por isso que ele tá demorando. Opa aí, careca. Sim, banimo o Luan já, hoje. Bateu uma meta, banimo, velho. Rapidácio. Tá, peguei o ult. Como é? É, tem um ar. Cara, o TF pegou seis. E vai ultar em algum lugar. Só aqui. O gol chegou bem, mas, né? Não teve muito o que fazer. Consegue alguma coisa aí, rapaz? Tá, consegui levar um. Não, acho que não vale a pena não, gosto. Vai, ele gasta tudo tudo. Só que ninguém tá te acompanhando, não. Tá bom. Bora pegar esse aqui. Cinco potes. Não, vou comprar mais potes não. Cruz creda, mano. Deixa eu ver se eu consigo vender aqui pra comprar uma ward. Vai dar nem tempo. Eu vou morrer com esse spot aqui na mão. A área de conquistador ficar bom? Não. Se eu não me engano, alguém já fez uma época aí, mas não fica não. E as flecha aqui. Nossa, e a to morreu. Boa, eu. Já precisa ir, a gente foge muito, né? Quando eu vou matar o cara, o cara tá aqui. Beleza. E ele tem coisa. Tá miado aqui. Vou matar o Ilysses, o cara tá aqui, mano. Ah, mano, não é possível, cara. O que você deseja? O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Agora eles são meus. Ah, não é possível. 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 Porra, pior que o Ramo vai aparecer de novo, mano. Tá, isso aqui eu vou curar tudo. Mano, ele sustenta esse boneco aqui, que surreal. Olha lá, ele é assustado de TP, o Ghost. Tem que dar uma força aqui, mano. O cara foi uma mozinha, o mano. Ghost. Eu dei o charme no cara e tu deu a barrigada no Ramos? Tem de nada agora. Tem de nada, velho. Me ajuda pro charme, dá um barril aqui, dá um barril aqui. Dá um barrilzão, dá um barrilzão. Só um rápido, bairro rápido, rápido, rápido. Isso. Cara, se tu quiser depois me dar esse blue aí, que fazer outras coisas, eu volto. Cara, muito obrigado aí, Edu. Pelo sub aí pro PBL. Muito obrigado, Edu. Brabo. Cara, eu travei aqui na parede aqui, ó. Buguei. É, faz uma balada se não chegar aqui, né? Deixa aí, Ghost, vai lá. Podia ter ido lá, mas... Eu tô indo aí. Vai vir, Ghost. Vai lá, Ghost, vai lá, vai lá. Depois eu me viro aqui. Pagaram pra morrer. O cara fizeram um drag. Pô, matei o cara sem cleanse, mano. Ele tá sem flash, mano. O cara tá indo em algum lugar. E aí? Ah, não. Acabou, Ju. O cara foi eliminado. Cara, sem falar, tá agoniante. Calma aí. Porra, eu vou deixar essa aqui aberta. Ele tá vindo aqui. Pra cobrar ele aqui, cara. Bota... Puxo total aqui. Cara, não cobra muita coisa não, velho. Tá, mas não deixa ele pegar de barrigada, então. Ah, não tem como. Ele vai só cancelar minhas skills e... É isso. Era pra gente ter matado isso. Eu não sei, porra. Ele conseguiu usar o E na hora, Yato. Não foi isso, cara. Tu impôs ele pro outro lado. Não, ele deu dash, cara. Que eu usei pro outro lado, tá maluco? Mas então, se demorou o combate, tá ligado? Foi tudo isso que ele deu dash. Pega lá o mid? Ele não tem reação se tu dar barrigada em outro, tá ligado? Vou dar B já aqui, mano. Se tu quiser pegar uma wave aí. Pior que faltou pouco, mano. Eu vou ficar aqui, Yato. Eu vou tentar pegar alguma coisa aqui dessa wave. Pode puxar aí, à vontade. Ó, louco. Valeu, Brux, sub-R, mano. Obrigado aí pelo sub. Já sabe, quiser jogar comigo ou só aparecer na live é o sábado, mano. Muito obrigado, mano. Vou descer, Yato. O Ramos tá dando bastante atenção pro bot, mano. Vai dar suave, mano. Pô, cara. Não, tamo bem tranquilo aqui, mano. Relaxa. Nós tá matando ainda. O cara tá jogando bem mal aqui. A área descia só, auto-ataque metade da vida? Claro, eu dei o ult. Ele usou a barreira, eu fiquei dando auto-ataque. Eu vou fazer o quê? Qualquer skill que eu usar não vai pegar nele. Quando acabou, eu usei minha... Por que que eu tinha que esperar? Eu tinha que esperar tanto a barreira dele quanto o... Ele me dá o E. Ele me deu o E, não tem como errar. O E dele, ele para atrás de mim, entendeu? Mano, eu tomei dois Q dele aqui, cara. Que porra é essa que eu tô fazendo, cara? Até botar aqui, mano. Cara, eu posso chegar nesse bot aí, mano. Ó, o TF aí, o TF aí, ó. Tem um hard heal. Melhor não, melhor não. Não queria perder minha ult aqui, não, mano. Temos a impressão aqui. E aço flash, tá? Cuidado aí, tá a minha aqui, o bot, tá? Ó, então mid. Ih, acertei o cara certo. Porra, desse trash aqui, cara. Que desgraça. Ah, Ghost, tem combão não nele aí? Comba, 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 comba. Porra, isso aí, porra. Não, esse aqui eu puxo. Vou tentar cobrar esse ramos aí. Sobe correndo, Ghost. Vai por dentro que eu vou por fora, mas... Ah, o TF ultou. Deixa quieto, deixa eu pegar esse aqui. Ele pode bot, tá? Tá. Ou ele ultou meio que pra ver que a gente tava subindo, né? Pra dar um... Uma ajuda pros caras, mas... Não, não faz isso não, não faz isso não. Sai daí, sai daí. Corre aí. Que o erro não foi. Eles tão sem vida aí no bot? Ah, eu não ultou o cara não de dó. Cara, eu posso chegar aí, mano. Não sei se é muito viável isso que eu vou fazer, não. Ah, sai, 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 sai. Ó o Ramos. Qual é a Ramos? Não, eu. Fudeu. Mataram? Nossa senhora. Nossa, jogamos muito, velho. Deu bom, nem gastei minha ult. Ai, não peguei com a tapa. Cara, isso deu muito bom, mano. Eu matei o Thresh, o Draven saiu com um de vida lá. E os caras se mataram no dive. Mano, eu chego mais rápido nos lugares que o TF. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Isso que eu tô sem CDR, cara. Nossa, eu meti um CDR aqui, ia ficar muito bom. Me matei, mano. Ai, usei o Clancy errado. Caraca, mano. Se o Ramos não tivesse aqui, eu saía, mano. É, foi troll mesmo. Se o Ramos não tivesse aqui, ele ainda é. Porque ele só tá bot, Yuri. Você tá comendo cocô, cara? O cara deu 3 gank no mid. Davou o top lá várias vezes. Tá doido, cara? O cara tá jogando o jogo todo, pô. O cara tá... O mapa inteiro, pô. É, ele tá em todo lugar, velho. Eu nem tô vendo. O cara gankou todo mundo, mano. Eu tô pensando aqui o que eu faço. Cara, eu acho que eu vou fazer isso aqui, mano. Simplesmente porque tem um Ramos. Na humilde mesmo. Aí, só botando o cara aqui, mano. Aí, a humilde do cara aqui. É, demais. Ô, Gost, eu não sei se a gente siluta esse seu 5, não, mano. Cara, eu só tento roubar, né? Ah, eles pararam, mano. Segura aí, Ata. Eles pararam lá. Eu tô chegando. Calma aí, pera aí. Não, não. Pararam, pararam, pararam. Parou, parou. Parou, não. Agora parou. Não, tinha um parado sim, cara. É porque se eu... Não tinha visão. O seu barril não deu visão, por causa da ping. O que você deseja? Cara, eu vou entregar outra ping ali, velho. Ele botou ping aqui de novo? Botou de novo, velho. Cara, eu vou tirar aqui. Qualquer coisa eu tenho ult pra sair correndo. Ele não tem visão aqui. Cara, eu posso beitar ele aqui pra ele me pegar. Tá fora do mato, cara. Aham, eu percebi sem querer. Eu percebi depois. Ainda bem que ele não... Eles não vieram pra frente, mano. Draga aqui. Faz o draga. Faz o dragoste. Vem, vem, vem. Tenta limpar esse mídia aí, vem, cara. Isso, rei de azul. Isso. Pô, mas os caras deram mole. Eu tirei a ping, passei no bagulhinho. Os caras ainda entraram no mato, mano. O Yato tá desesperado. Enquanto o cara tá com blue, ele é uma nível e não tem blue. Azal o teu, Yato. Ele flechou ou ele usou o bagulho na parede? Ele flechou, flechou. Ai, que agonia, mano. Sério, o bagulho é muito louco, mano. Mas o Yaspis é de mana, você não, né? Será que ele saiu ou tá no mato, Yato? Eita, eita. Tamo longe, tamo longe, Yato. Eu não vou não, tá? Só vou assustar. Tá bom. Vai pro bot lá, Yato. Ih, me viram aqui. Tá até pelado. Simples, tá ligado? Mas sei lá, mano. Parece que pra as pessoas... Mas sim, mano. Cara, eu dei neutralizado pra alguém naquela hora, que tava 4-0. Se eu morrer de novo, ferrou. Eu nem sei pra quem foi. Pode limpar o Wave aí, Yato. Eu tô com a safe. Eu vou lá pro bot. Eu preciso resetar. Eu vou lá pro bot. Ei, licença! Oito segundos, Melch. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Yato. Três segundos, Melch. Eu vou, eu vou. Eu vou. Fudeu, Yato. Ei, licença! Tô esperando ele vir. Levamos o mid. Que medo de morrer. Ih, caiu aí, Gush. Tá ele, Gush. Mano, caiu, mano. Ai, ainda saiu do mid. É o Gush, é o Gush. É o Gush caindo lá. Mano, fala sério. Ô, mas na moral. Não, não, não. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos falar true da true. Yato, fica bot. Eu fui bot por quê? Porque a nossa bot lane tá no mid. A gente matou os caras. E os caras levaram o mid. Mano, que rotação horrível de vocês dois aí, na moral. Kaiça e Sona. Nada a ver vocês irem pro bot, mano. Eu ia descer. Pô, não, mano. Você não tem que descer, cara. Ou você vai pro top e fica lá com o cara. Vai descer aí pra mim, cara. Amor, Deus. Porque... É, mano. Eu ia jogador de aranha, cara. Passou de um tempo de jogo, é virar aranha o jogo. Eu não vou botar nele, não. Cadê eu tá beitando? Ramos tá ali, cara. Você não viu, não, né? Tem, viu. É, mas ele rola aí e te pega. Eu, o outro, sai correndo. Você, se errar o outro nele, já era. Rapidinho, filho. É, aí cada um com o seu, filho. Eu vou meter o pé. Vou sair voado. Ghost desmaiou ali? É, de vez em quando ele dá uns desmaias, assim. Do nada. Bateu um vento, desmaia. Esse trash aqui. Trash é descer? Nossa, já tô limpando lindamente a wave. Tô forte agora, hein. Tem lente? Passa aqui. Aqui, ó. Ó. Ó, ó, ó. Uh, discípulo de Ronaldinho. É, esse é bom, hein. Cadê? Ah, morreu. O def é querendo untar aí, ó. Ele tá vindo pra cá pra poder untar. É, mas aí não tem por que o Ian tá lá no bot sozinho, cara. Ô, louco, muito obrigado, Rodrigo. Obrigado aí, Pipo. Vamos nele? Se passa, se põe o bot, hein. Já liguei a bot. Ó, que vai embora. Ha, 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 ha. Yo predictum. Lo predictum. É isso, cara. Alô? Quem tá falando? Porra, na moral, cara. Quem é que tá falando aí? Telemark? Sai, velho. Tô sem ult. Que isso, que isso? Vai ficar até amanhã no CC, filha. Opa, a gente tem bagulho aqui, ó. Tirei o shield dele. O cara ficou invisível, leque. Que porra é essa? Draven invisível, irmão? Porra, rapazé. O cara tá hidraquitado, leque. Moleque, quando o Trav, o Zap tem todos os botões. Na moral, pra ver se é alguma coisa. Não faz igual o Seed da TP do Minion, não. Pelo amor de Deus. É que tá demais. Valeu, Rodrigo. Obrigado pelo sub. Se quiser jogar comigo, é só colar na live aí sábado. Mano, vai acabar a mana aqui. A minha acabou agora. O E foi pro bot farmar. Calma, eu tenho um W aqui. O E foi farmar lá, o E. Acabou o jogo. Aí não aguentaram a pressão. O pai ficou muito forte, melhor o cara, mano. Deixa eu ver. Ramon tentou, cara. Tentou acampar. Morrar uma hiata aqui, que essa aqui, na moral. Isso aqui foi difícil. Então é isso, rapaziada. Gameplayzinha diária. Mano, eu dei menos dano que o Draven. Que que é isso que vocês estavam criando lá no bot, rapaziada? Vocês falaram que tava de boa. O cara deu mais dano que eu. Porra, é essa. Mas isso aí, rapaziada. Gameplay diária. Tá? Básico do básico. Mais roaming que um TF de ult. Mas isso aí. Se você gostou, deixa um likezinho, que o like é muito importante. Tá? Pro crescimento do canal. Não se esquece que eu tô gravando todos os vídeos em live. Lá na plataforma roxinha, tá? Na Twitch. É só pesquisar canal 5 lá dentro, que você vai me achar. Beleza, rapaziada? Então, te vejo no vídeo de amanhã. E tchau.